não deu certo! Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente aleatório galera, é o seguinte, vou ser rápida porque eu não tenho muito tempo nesse vídeo olha só, deixa eu vir aqui por trás, se liga, eu estou, deixa eu me esconder aqui, eu estou de serviço de ficar de butuca da minha sogra e ao mesmo tempo eu estou de butuca na oportunidade de subir na casinha da árvore porque os meninos não querem me deixar subir lá, eles estão me colocando para trabalhar para eles porém, não querem me deixar subir na casinha, eu vou subir e ainda vou deixar minha marca registrada lá em cima só que, eu também não vou ficar aqui moscando, porque eu sei que lá vai demorar então, a minha sogra está lá na casa, vou tentar chegar lá pertinho e mostrar para vocês olha ela lá, está vendo ela lá? Ela está trabalhando, está limpando a casa, está lavando as coisas, tirando o lixo e o meu serviço é só ficar de butuca nela, passar as informações, onde ela está indo, o que ela está fazendo para ela não correr o risco de encontrar o catraca que está fugido, sumido eu não sei a posição até o momento do que está acontecendo com o catraca, porque o Jonathan não me falou nada ele só me deu a ordem de não deixar a sogra ficar andando muito por aí nesse momento ela acabou de sair, mas eu sei que ela foi lá levar o lixo só então, está de boa, por enquanto está tudo tranquilo, cadê ela? lá, ela foi, cadê? ah, está lá, ela só foi lá levar o lixo e eu sei que ela vai voltar e o que eu pensei em fazer? meu Deus, é bom você virar essa câmera para mim, né? burra meu Deus, que saudade do café gravou no domingo então, olha o que tem na minha frente o meu fusquinha, né? que está lá todo sujo, ela não está cuidando e outra coisa, né galera? deixa eu mostrar só para vocês o seguinte olha aqui os escapes que eu coloquei do camaro e a bonita já perdeu um escape não está cuidando do fusca não está cuidando do fusca olha a sujeira que está o fusca, olha lá dentro deixa eu ver se está aberto, está aberto cara, ela está deixando até o fusca aberto ela não está cuidando do fusquinha eu cuidava desse fusquinha para caramba, vocês lembram? olha a sujeira desse fusca, gente ai, que dó do meu fusquinha e assim, ela vai voltar ela vai me ver aqui, ela já vai brigar porque ela não quer que eu chegue perto do fusca eu já pedi para gravar com o fusca, ela não deixou eu pedi para dar um rolê de fusca, ela não deixou eu pedi para ensinar ela a andar de fusca ela não deixou, tipo, ela é ruim comigo e tudo ela levanta que ela bocuda para mim está amarrando o lixo então o que eu vou fazer? eu vou deixar ela voltar para casa e assim que ela voltar para casa eu vou mostrar para vocês aqui, olha ai, eu comprei uma fita rosa e eu vou escrever ela está vindo, ela está vindo e o que eu vou fazer? vamos esconder aqui, o que eu vou fazer? eu vou escrever meu nome com essa fita no fusca no capô, no lado vou escrever meu nome, botar o dadinho do youtube já avisei que vai dar merda isso e foda-se se ela perguntar, eu vou dizer eu estou deixando a minha marca no fusca porque se fusca é meu sempre foi meu e sempre vai ser meu ela acha que é dela que a gente é deu para ela eu já falei que não deu coisa nenhuma é meu fusca ai, que sonho da mão aqui que é meu fusca cadê ela? ai, está vindo lá a bruxa olha, vê se não parece uma bruxa o que ela passava do lado da árvore? olha, vê se não parece uma bruxa olha lá é uma bruxa parece uma bruxa daqui a pouco ela vem com aquela bocuda passando de mim tudo certo, só? você está plantando? nada só mostrando como é que está o fusca não sei não senão você não está plantando você está mentindo não, estava só mostrando aqui estou gravando um videozinho enquanto a senhora não me manda fazer nada nem o Jonathan daí eu estou só mostrando como é que está o fusca mandar você fazer? é, eu estou aqui as ordens você vai e faz não, sogra eu estou aqui eu tenho que ser mandada o Jonathan disse que eu recebo só ordens não mas eu não mando tem que fazer então tá então eu já vou lá dentro fazer então vai? já vou lá achar serviço para fazer, tá bom? vai lá que eu já estou cansado você está só de boa tá, eu já vou indo lá não 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 só estou mostrando só estou mostrando só estou mostrando o fusquinha eu tenho certeza que você está você só pronta não, só que eu estou mostrando para a galera como a senhora está cuidando muito bem do meu fusca eu estou mostrando como a senhora está cuidando muito bem do meu fusca mentira porque a minha bocuda ela até nem está lá dentro já está na área aqui ó só esperando alguém aprontar tá bom sogra não aprontar nada não é bom mesmo é bom não aprontar não, não vou aprontar nada não fica tranquilo eu tenho que sair no fimato pode deixar sogra fica tranquila já vou lá tá eu vou ficar de olho tá, já vou lá sogra já vou a cadeira estava no fogo até agora tá sogra, já vou não comeu e nem tirou as panelas dali só vou terminar o vídeo já estou indo vim lavar com as panelas lá tá bom estou indo viu como é que é uma bruxa ela merece essa trollagem eu vou trolar vou pegar a fita aqui ó vou posicionar o celular para vocês ficarem vendo o que eu vou fazer vou começar desse lado aqui ó desse lado aqui ela não vai vir acho que não vai vir ninguém aqui ó ô gatinho tu não derruba a câmera tá pra gente falar fica na sua aí ô cramonhãozinho fica de boa aí fica de boa aí fica de boa aí ó tá muito pra cima eu acho essa câmera tem que baixar um pouquinho mais ai 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 meu deus não cai não são muitos eugenio O que você está aprontando? Nada não, sogrinha É nada É nada Eu estou só remendando um negocinho aqui, sogra Remendando o que? Aí não tem o que remendar Não, estou remendando só Não Você não está remendando coisa nenhuma Não, sogrinha Eu estou só remendando Olha, amor, olha a tua mãe Nego Amor, manda ela parar Amor Ai, que desgraça Que droga Eu não estava fazendo nada Eu não estava fazendo nada Não é nada Aquele fusca lá é meu Aquele fusca lá é meu É meu Não Socorro Socorro E morreu Meu Deus, galera Essa mulher ainda me mata Vocês viram só que minha braba do dianho Agora o cara vai voltar para lá Ai, que raiva Meu cara, ela me acertou Uma vassoura na cabeça Ainda bem que dessa vez Ela pegou a vassoura e não foi a bocuda Mas eu tenho mais um plano Eu vou fazer Eu vou resolver o lado de todo mundo Porque ela aponta a bocuda para todo mundo Qualquer coisa Até para o Jonathan Então o que eu vou fazer Eu vou continuar de butuca Vou lá pedir desculpa para ela Ficar de butuca na casa Para ela ficar de boa Vou tirar a fita do fusca Vou ficar tranquila Vou dizer que está tudo certo Eu não vou mais aprontar com ela Vai ficar tudo ok E sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar achar a bocuda E vou dar um fim nessa bocuda Ah, vou dar um fim na bocuda dela Pode ter certeza Onde que eu tenho que jogar no lago Ela não vai saber onde que está? Onde vai? Vai saber onde que vai estar E se eu enterrar? Jogar no lago Esconder Levar para a boneira Quando eu voltar Vou dar um jeito Pode crer Ai, sei lá Eu preciso descansar e pensar Como que eu vou pedir desculpa para ela? Como é que eu vou chegar lá perto da casa Sem ela pegar aquela bocuda Ou vir com a vassoura atrás de mim? Sério, gente Ai, que dor na minha cabeça Ela me deu uma vassourada na cabeça real Ai, meu Deus O vídeo foi esse aí, galera Tentei trolar minha sogra Para variar Me dei mal Se você não for inscrito nesse canal Aproveita Ai, se inscreve Ai Se não Eu nem sei mais o que eu estava falando Ai Acho que afetou meu cérebro Ah Se você não for inscrito nesse canal Aproveita e se inscreve Ativa o sininho Para receber as notificações E me segue nas redes sociais Ai Para ficar sabendo de tudo Muito antes que aqui no YouTube Meu Deus Que dor de cabeça É nóis Valeu Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON